Sexta-feira era dia de Sexta Super. Sandro e Miele eram um show que tinha os ingredientes preferidos de Augusto Cesar Vanucci. Tanto brilho e esplendor inspiraram o diretor a começar o programa mostrando a preparação de tudo nos bastidores da gravação no Teatro Fênix no Rio. Qualquer semelhança com o video show é mera coincidência. Eu comecei na televisão, por contra-regras, assistentes de estúdio e essas coisas. Comecei com 12 anos e meu sonho antes era ser locutor. Depois fui passando para a produção, direção de programas e depois acidentalmente para a frente das câmaras. Claro que quando chega essa hora da frente das câmaras, todo mundo sonha em ter o seu programa. Mas quando ele pita, eu confesso que dá um certo medo. E sem medo e nem papas na língua, Sandra Breia abriu o jogo. Já fiz muita besteira, né? Todo mundo faz. Já falei muita besteira também. Eu já fui uma dessas moças que dizia assim, eu não quero ser consumida apenas como um símbolo sexual. Ou então, eu acho que no texto não compensa, apenas se ela estiver incluída no contexto do filme. Eu já falei isso. Mas agora eu acho que eu acertei o caminho. E em tudo, eu não sou ato. E na hora de mostrar no gogó, era com a Sandra e o Miele mesmo. Posso ser moderna em tudo, mas de uma coisa eu não mudo. O homem e o homem é com o Miele. Posso ser moderna em tudo, e no sexo ser pra frente. Acho até que é ser pra trás. Mas com o Banuti sempre foi bola pra frente. Nesse quadro, o alto astral de Sandra e Miele ganhou o reforço de um super elenco em ritmo de festa. O saudoso cabeleireiro Silvinho, ao lado de Suzana Vieira. O jovenzinho Neila Torraca. Milton Gonçalves com a modelo Maria Rosa. E o mínip e artista plástico Juarez Machado. Aqui, até o blá 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 animado de uma festa vira música. Um dos programas, a guerra dos sexos, foi o tema escolhido. Banuti soube como ninguém traduzir as armas sensuais de Sandra Breyer. Isso com balé e tudo a que tinha direito. Ninguém se assusta na roupa justa. Eu quero um rapaz. Eu quero um rapaz. Me chamam de pneu, mas vou até o céu. Eu quero um rapaz. Eu quero um rapaz. E a mamãe na monta está afim de dizer sim, 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 sim. Eu quero um rapaz. E eu não vivo, não vivo em paz. Porque eu quero um rapaz. Eu quero um rapaz. O rapaz. O rapaz. Viva o rapaz. Viva! Tchau! Viva o homem e a mulher! Viva o homem e a mulher! Viva o homem e a mulher! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti